Saudações, deixa eu mostrar pra vocês como está o clima, tá chuvoso, na verdade acabou de chover muito eu tô mandando esse vídeo porque eu quero, eu quero honestamente fazer um vídeo sobre a relação entre o setor bancário, os financistas e a guerra e eu tô tentando fazer isso desde a hora do almoço, só que por duas vezes, uma que tava quase terminando, a energia caiu, gente o interior é assim, não sei se vocês sabem o que é energia cair, tá chovendo, né, tá chovendo, agora tá chuva rala, quase não tem raio mas tá chovendo, hipoteticamente, pra imaginar, tá chovendo, e aí o que que acontece? a energia cai, e eu perco tudo que eu fiz, sabe, é um texto bom, sabe, é uma dinâmica boa, mas sinceramente, olha, meu pezinho de tomate sinceramente, eu não consigo trabalhar desse tipo, eu não tenho no break, sabe, eu dependo da energia então o que que eu vou fazer? Não vou deixar de fazer o meu vídeo, mas vou fazer lá os pedaços, tá certo? eu vou fazer lá os pedaços, e vocês, me desculpem, o ideal eu sei que era um, sei lá, uma aula grande explicando o começo ao fim mas eu vou fazer aos poucos, gente, que é do jeito que dá pra mim, certo? vou conseguir, eu acho que da mesma forma, e se acabar a energia de novo, eu não perco tudo que eu fiz eu perco só uma parte do serviço, então, eu acho que até fica mais fácil, né, algumas pessoas podem até preferir vídeos mais curtos, do que uma explicação longa, hoje em dia as pessoas não tem paciência, né, então, o que que eu posso fazer? então, eu vou fazer isso, eu vou dividir o vídeo sobre a história do Federal Reserva dos Estados Unidos como os banqueiros usaram a nação inteira pra patrocinar a Primeira, a Segunda e a Terceira Guerra Mundial por que os Estados Unidos foram o país que mais teve presidente assassinado no mundo sem contar as tentativas que não deram certo o que que eu vou fazer? eu vou fazer um vídeo explicando da independência dos Estados Unidos até o Primeiro Banco Nacional depois do Primeiro Banco Nacional até o Segundo Banco Nacional depois do Segundo Banco Nacional até a Guerra Civil e depois da Guerra Civil até o Terceiro Banco Nacional que foi renomeado o Federal Reserve que é tão federal quanto o Federal Express é é um banco particular, gente o Federal Reserve é um banco particular, assim como o Banco da Inglaterra é a maneira pela qual os banqueiros controlam o poder o dinheiro e a renda e, na verdade, roubam, né essas três coisas de todo mundo então, não dá pra entender o capitalismo financeiro achando que ele é uma fábula ó, meu Deus, os banqueiros dominam é uma fábula pra tentar explicar não, não, é uma fábula é real os banqueiros realmente usurpam toda a riqueza nacional certo? e isso num país como os Estados Unidos num país como a Inglaterra na União Europeia no Brasil graças a Michel Temer e Jair Messias Bolsonaro é importante que as pessoas entendam como o sistema financeiro domina o mundo certo? como ele rouba as pessoas como ele se a senhora é de parte importante da riqueza e por que que o que está acontecendo na Ucrânia é um conflito civilizacional perfeito? essas imagens dessas plantinhas no canteiro público aqui de frente de casa eu sei que não tem nada a ver mas é porque é muito frustrante você passar horas fazendo alguma coisa e por duas vezes perder tudo então esse vídeo é só pra justificar que eu vou tentar hoje mesmo nem que esteja com vários vídeos mandar a história de como os Estados Unidos criaram na verdade não foi criado por isso foi criado pelos hot shields da Inglaterra né o Federal Reserve e como o Federal Reserve é o responsável pelos Estados Unidos se tornaram a nação que vive em guerra contínua e permanente certo? é isso gente qualquer coisa bom curtam comentem sei lá eu estou muito frustrado eu estou cansado e eu não tenho condições mentais nenhuma de participar de uma live hoje então vou tentar pelo menos gravar esses vídeos fiquem com as flores tchau 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 tchau